Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu venho com informações que vão mudar a tua vida, principalmente se você é um homem. Você vai, olha, me agradecer eternamente. Eu vou falar sobre três formas que mais excitam as mulheres. Ficou curioso pra saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, né, um pouco de informação, vários links, sendo que eu utilizei um método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o boy da sua vida. Pesquisadores canadenses fizeram um estudo aí analisando o corpo feminino e quais as partes do corpo da mulher que respondem bem ao toque, pressão e a vibração. Então, ao toque, quem ganhou foi o pescoço e a região do ânus. E na pressão, quem ganhou foi o clitóris e o mamilo. Que isso, gente? Vamos combinar que não é nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe que um dos pontos aí que dão mais prazer à mulher é o mamilo e o clitóris. E na vibração, clitóris e mamilo também. Então você já sabe o que fazer, né? Mãos à obra aí no clitóris, no mamilo, no pescoço. Vamos lá, vamos trabalhar essas preliminares, porque de prazer você tem que ser expert. Gostou desse vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Ativa o sininho. O sininho, já que a gente tá falando de clitóris, ativa. Ativa esse sininho pra você receber todas as notificações quando eu lanço o vídeo aqui no canal. Compartilha também esse vídeo com todo mundo. Tem muito conteúdo bacana aqui nesse canal. E siga lá nas redes sociais. Eu sempre deixo todos os links aqui na inbox de informação. Um beijo. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na base. E até a próxima. Tchau.